É quando ele está carregando a arma. É quando ele está na casa da pessoa, ele está contando a arma da sua cabeça. Ou é quando ele pode matar. O que Deus quer nos libertar. É a habilidade de não ver o inimigo. É quando o inimigo vem até nós. E quando ele finge ser o outro de luz. Ele se pede para ele se machar e vir. Ser do topo. Para que nós possamos participar com ele. Então, ele se sente. Vai se tornar o que nós nos sentimos. Não faça errada. O diabo é a pessoa mais angreada na terra. Talvez ninguém vai dizer que o diabo é a pessoa menos raivosa. E quando ele olha para você, ele vê ar de Deus. Ele quer matar, roubar e destruir. Porque ele está tão furioso. Que a posição privilegiada que ele tinha no reino dos céus. Agora pertence a você. Então, ele é trapaceiro. Ele quer trapacear. Ele quer nos remover da nossa posição de direito do reino dos céus. E nos arrastar para a escuridão que ele vive. Você conhece a frase, a miséria ama a companhia. O diabo quer que você sinta o que ele sente. Tormento. Mas o diabo e Jesus tem algo em comum. Os dois queriam a mesma coisa. Eles querem a nossa adoração. Mas Jesus é o único que oferece a apisade. Vamos continuar. Versículo 4. Então, se repetir a sua mulher, é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que ele comer, disse, se vos abrirão os olhos. E como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a hora era boa para se comer. E que a água desejaram para dar em quente mente. Tomou-lhe o fruto e comeu. E deu também ao marido e ele com ele. E abriu-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam russos. E fizeram folhas de figueira. E fizeram cintas para eles. Essa é a nossa história. É o que perdemos. Nós perdemos o relacionamento com Deus. Porque nós somos enganados a pensar. Que Deus não nos deu o melhor. Eu acredito que se Adão e El fizeram isso. Se Adão e El não tivessem feito isso. Em algum ponto, algum de nós teria feito isso. É a minha opinião. Você não precisa construir uma doutrina ao redor disso. Nós aprendemos a fazer a vida. Quando Deus mandou Adam e El, Quando Deus mandou que Adão e El saíssem do jardim. Ele fez uma coisa antes de mandar eles embora. Ele pegou um cordeiro. Carmeiro. Ele fez uma coisa antes de mandar eles embora. Ele pegou um cordeiro. De folhas. Mas Deus fez roupas para eles. Roupas de pele de cordeiro. A primeira é a capeta de cordeiro. Fizeram algumas estrelas do rock. Como um sinal. Que um dia. Um sacrifício seria feito. Que iria cumprir. Os pecados deles. E removê-lo. E removê-lo. De dentro. Uma promessa que Deus fez. Você percebe que a gente pode entrar na igreja. A gente pode aprender todas as músicas. Bethel. Jesus Culture. Rios Song. Vocês da Rios Song. Vida Véia. Você pode passar o dia inteiro. Criar um livro. Criar um livro. Criar um livro. Nós queremos escrever bons livros. Criar um livro. Nós queremos escrever histórias. Nós queremos captivar a audiência. Mas somente cantando. Porque é popular. E vai fazer com as pessoas venham nas igrejas. Nós estamos perdendo o foco. Jesus deseja intimidade com os homens. Nós estamos em um período agora. Onde Deus está levantando filhos e filhas. É uma revelação que Deus tem espalhado. Porque Ele fez uma promessa ao apóstolo Paulo. Ele disse que a terra está crescendo. Que a terra cresce e deseja. Não por servos. Não por escravos. Não por robôs. Não por inteligência artificial. Mas o DNA vive. E respira. E respira. A terra procura por aquilo que Adam e Eve looked like. Com a glória que permanecia sobre eles. A glória que estava sobre eles. A mesma glória que estava sobre Deus. Era tão assim que Adam e Eve estavam walking through the garden. All of the animals and the plants. They have to do a double take. Because they would think it was God walking through the garden. Era tão assim que Adam e Eve, enquanto eles andavam pelo jardim. Os animais te empolharam duas vezes. Para ver se não era o próprio Deus. Mas se era Adam e Eve. Minha esposa me disse. Minha esposa me viu isso. I know you can't all see it. But you'll be able to hear it. Vocês não podem todos ver, mas poderão ouvir. O que é isso? 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 Vamos para Marcos 11. Marcos 11.